Olá, tudo bem? Eu sou o artista plástico Elton Brunetti. Eu estou hoje aqui junto com a minha filha Alana, ela que faz a edição dos meus vídeos. Eu gostaria de mostrar para vocês hoje a pintura passo a passo que eu fiz dela. Eu espero, claro, que vocês gostem. Posso estar compartilhando as publicações, se inscrevendo primeiramente no canal, curtindo e deixando o seu comentário, que é sempre muito importante para nós. Eu estou aqui com as referências fotográficas de desenho para uma pintura da minha filha, a Alana, que ela é uma adolescente de 13 anos e ela faz a edição dos meus vídeos. Então eu prometi para ela que ia fazer uma pintura de um retrato dela numa tela 80 por 1 metro. E o primeiro procedimento aqui foi dar a liberdade para ela encontrar uma cena, uma fotografia base para que eu pudesse estar usando para estar incluindo o rosto dela, uma cena artística. Então ela encontrou essa cena aqui e eu vi que poderia estar aqui enquadrando, colocando o rosto dela nessa referência. O seguinte procedimento foi eu tirar fotografias do rosto dela similar ao que está aqui. No mesmo a luz e sombra, a similaridade de posição e tirei as fotos e vi que ficou ideal essa aqui para esse procedimento. Logo então eu fiz um desenho diretamente dessa foto aqui para que eu possa fazer o ângulo, o enquadramento ideal para a tela 80 por 1 metro. E descobrir também qual o tamanho do rosto dela que vai dar na tela 30 centímetros. Então eu fiz um desenho a lápis apenas para ter as bases principais, de pontos principais do rosto dela como referência para a transferência ideal para a tela. 30 centímetros. Então fiz aqui o desenho, para que eu possa agora passar para a tela esse desenho, assim como o restante do conteúdo e começar a pintura. Música 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 Eu trabalhei aqui agora essas cores bases, tanto nas áreas de região escura com preto, sobrenatural, 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 ou a parte mais clara de branco, de titânio, com um pouquinho de violeta e azul, ou essas partes aqui mais azulada, com azul da Prússia, azul cerule, um pouco de violeta, ou laranja e terra siena queimada. Essas são as cores bases, tanto a parte metálica aqui desse local, como as partes de cor, um tanto quanto mais envelhecido. Essas são as cores bases para que eu possa agora começar a detalhar esse cenário. Eu tenho essa região aqui, assim como essa parte aqui em cima, mais próximo dela, onde vai ter melhores detalhes. O restante vai ser como que desfocado, então só joguei as tonalidades, só joguei as cores, para que eu possa agora concluir essa parte do cenário. Música 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 Eu estou aqui trabalhando os detalhes dessa blusa, mas deixa eu passar para vocês a gama de cores que eu utilizei e o que eu estou fazendo nesse momento. Eu usei a grande base de cor, eu usei carmin, fiz bastante mistura com violeta permanente, com um pouco de laranja e um pouco de terra siena queimada. E fiz essa tonalidade aqui, que se assemelha muito a um alisarim crimson, misturado com um pouco de violeta, uma tonalidade assim. Então eu usei essas cores para poder dar carga na tinta, senão ela fica muito transparente. E para as partes de sombra eu acrescentei um pouco na mistura de sombra queimada com preto e um pouco de marrom Van Dyck. Por que eu não uso diretamente o preto para escurecer essa cor? Porque o preto vai sujar, ele vai deixar aquela sombra muito falsa, muito preto, muito acinzentado, muito... vai fugir da realidade. Então as partes de luzes eu estou trabalhando aqui, eu acrescentei um pouco de branco nessa mesma tonalidade e um pouco de laranja. Então eu não estou trabalhando esses detalhes aqui, que vai ter toda uma variação. Ela tem o tom de luz, que é essa parte mais alta nessas dobraduras aqui, mas também tem os meio tom e também esses detalhes na parte mais escurecida. que eu não posso ir diretamente com essa cor, eu tenho que deixá-la bem mais escurecida para que eu possa chegar nesses pontos aqui de maior intensidade de sombra. Como é uma blusa de lã, eu preciso trabalhar para o realismo esses pontinhos da costura, da lã, para poder dar esse realismo. Eu não posso fazer aqui uma roupa muito lisa para ela, que vai acabar ficando muito falso. Então eu preciso fazer esses detalhes aqui e dedicar um bom tempo agora nesses detalhes. Então eu preciso fazer esse detalhes aqui. Então eu preciso fazer esse detalhes aqui. Então eu preciso fazer esse detalhes aqui. Amém. 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 Aqui eu comecei agora a trabalhar as tonalidades da pele dela e uma coisa que é importante saber e que sempre me perguntam é qual é o tom de pele, como que faz tom de pele. Na verdade não existe uma única cor pra fazer pele, porque existem tons de pele. Vai ter um tutorial que eu ensino exatamente como fazer tons de pele Procura aí no meu canal Que vai ter um vídeo especificamente para isso Porque não existe uma única cor de pele Existem tons de pele Mesmo para pessoas pardas, pessoas negras, brancas ou amarelas Existem suas variantes de tonalidade de pele Até mesmo para um rosto Vocês vão perceber nesse rosto aqui Que existem as partes mais terra-siena queimada As partes mais rosadas As partes mais brancas Então tudo isso vai ser determinado pela luz, pela sombra Se a luz é de um entardecer, a pele fica mais amarelada Se a luz é durante o ápice do dia, por perto do meio-dia A pele fica um pouco mais rosada Isso difere muito de uma pessoa para outra pessoa Eu e minha esposa somos de pele branca E minha filha também é de pele branca Mas a minha esposa, por exemplo Ela se bronzeia com muito mais facilidade do que eu Um pouco no sol, ela já fica com a pele mais amarelada Um pouco mais parda A minha pele, quando eu fico no sol, ela fica mais avermelhada Eu sou mais branco do que ela Então existem as diferenciações na hora também de você pintar E fazer um tom de pele Aqui o que eu estou fazendo É somente jogar primeiramente as cores base Eu coloquei aqui um terra-siena queimada Terra-siena natural, amarelo indiano Amarelo ocre, laranja, vermelho Para conseguir essas tonalidades aqui Entra nesse tutorial que eu explico sobre tons de pele Para você ver exatamente a quantidade de tinta Para que você possa chegar nesses tons Ou nessas tonalidades de pele Eu tenho aqui a fotografia dela Onde o que eu fiz aqui foi apenas jogar as cores base Agora eu vou começar a trabalhar melhor Eu vou priorizar toda a questão do olho Vou trabalhar aqui toda a parte escura A parte do olho castanho dela A parte acinzentada, a parte vermelha de cantinho Começar a trabalhar os cílios A sobrancelha Então o que eu fiz aqui foi somente jogar as bases Para que eu possa agora trabalhar calmamente E isso é interessante Todo retrato requer muita calma Muita paciência Não tem como você trabalhar rapidamente tudo Não, é analisando ponto por ponto Analisando exatamente a fotografia Para ver se está fechando Os detalhes Porque um milímetro Dois milímetros aqui Pode alterar o rosto dela Pode alterar a feição dela Então precisa ter um cuidado Extremo a respeito disso Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.